Muitas pessoas fazem regimes malucos para poder alcançar seu objetivo na balança. Ficam sem comer por horas, se alimentam pouco ou nem se alimentam, e com isso deixa o organismo debilitado. Ter uma boa alimentação e fazer exercícios ajudou a manter uma boa saúde e emagrecer. Mas, além de chás, existem também sopas que ajudam a emagrecer, e uma delas você confere aqui. Receita de sopa milagrosa 1 cabeça e meia de cebola picada 2 dentes de alho amassados 1 colher de sopa de azeite 2 ou 3 caldos de carne 1 cenoura ralada 1 nabo picado 1 meio repolho roxo picado 200 gramas de vagem 2 tomates picados 2 folhas de couve picadas Em uma panela, frite a cebola e o alho amassado no azeite. Após dourar, coloque o nabo, a cenoura, o repolho e a vagem. Depois, adicione os caldos de carne. Dê uma breve refogada e adicione 1 litro de água morna. Caso haja necessidade, acrescente mais temperos. Tampe a panela e deixe-o cozinhar por cerca de 20 minutos. Se houver necessidade, acrescente mais água. Logo após o cozimento dos alimentos, insira a couve e o tomate e deixe por pelo menos 10 minutos. Essa sopa contém todos os benefícios que o corpo necessita no dia a dia e tem baixa caloria, o que ajuda no emagrecimento. A dica é fazer essa dieta durante 7 dias por mês e, com ela, você poderá emagrecer até 1kg por dia, seguindo-a corretamente. Mas, tome cuidado com o efeito sanfona. Exercícios físicos e uma boa alimentação ajudam você a não ter esse problema. Tenha em mente que ela sozinha não irá fazer você perder peso. Isso depende exclusivamente de sua dedicação. Este foi mais um artigo do Portal Zoom. Para vê-lo na íntegra, acesse nosso site pelo link que está na descrição do vídeo. E não esqueça de clicar em inscrever-se para receber as últimas atualizações do nosso canal. Tchau. 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 Tchau.